Sr. Deputado, para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. e Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado, peço desculpa, vamos criar melhores condições. Muito obrigada, Sr. Deputado, faça favor de prosseguir e eu desconto o tempo. Muito obrigada. Sr. Ministro, eu queria falar-lhe de duas situações que já levantei junto do seu antecessor por várias vezes. E que nunca foram resolvidas. A Sra. Ministra sabe que o Decreto-Lei 93-2009, que instituiu o Serviço de Atribuição de Produtos de Apoio, é muito claro na sua redação e estabelece que a atribuição de produtos de apoio é universal e gratuita. E, repito e sublinho, universal. Aquilo que acontece é que a ACSS, através de uma circular normativa, em conjunto com a DGS, com o Infarmed, com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, veio, quanto a mim, ilegalmente, alterar aquilo que está disposto num Decreto-Lei através dessa circular conjunta. E acontece que no Decreto-Lei sobre a atribuição de produtos de apoio, o Estado sabe-se que há uma lista homologada de produtos de apoio que são atribuídos universalmente e gratuitamente. Neste momento, através dessa circular normativa, é exigido às pessoas que querem, por exemplo, a atribuição de fraldas que tenham insuficiência económica. Eu não percebo como é que isto é possível, como é que, através de uma circular normativa, se contraria, se, no fundo, se contraria um Decreto-Lei. De maneira que gostava que, finalmente, me respondessem que isto vai ser resolvido, porque estão a cortar o fornecimento de fraldas a pessoas que necessitam, pessoas que bastava terem um atestado de multiusos com 60% da capacidade ou mais, ou terem atribuído o complemento por dependência. Neste momento, essas pessoas, normalmente pessoas idosas, não estão a ter atribuição de fraldas e, o que é um facto, é que foi através de uma circular normativa que se alterou um Decreto-Lei. Outra situação que também está por resolver e que se reflete muito na qualidade de vida das pessoas com deficiência tem a ver com os dispositivos médicos e co-participados que são atribuídos através da PEM. Há, neste momento, pelo menos dois materiais, dois dispositivos médicos que não estão disponíveis na atribuição. Quer dizer, os médicos vão atribuir, querem atribuir, mas não há código para atribuição, que são os catéteres externos, os Penrose, ou o material para ostomia pediátrica. Também outros dispositivos como seringas para alimentação, que a equipa, a comissão técnica que fez a listagem destes produtos incluiu na lista, está incluído na lista de produtos que deveriam ser co-participados, mas não está atribuído código nenhum para a co-participação, porque o Infarmed não fez a negociação com os fornecedores destes equipamentos. De maneira que é outra situação, quer dizer, há pessoas que utilizam catéteres externos, por exemplo, diariamente e que estão a pagá-los, segundo me disseram, a 2,5 euros cada. Quer dizer, isto é impossível de sustentar quando era um direito que têm, porque estes são produtos que estão na lista homologada de produtos de apoio, que o decreto de lei diz que devem ser atribuídos universalmente e gratuitamente. Era isto. Muito obrigada.